O que que foi? Nada não Bom, então se não é nada, então te concentra nos estudos que o teste da trilingue é depois de amanhã Desculpa, tia Luísa, mas é que... É que eu juro que eu tentei ficar quietinha, mas eu não aguento de tanta curiosidade O que que foi agora, Poliana? Sabe o que que é? É que ontem à noite eu saí rapidinho do meu quarto e eu vi você chorando Tá tudo bem? Se você quiser falar comigo, pode falar Eu sou uma ótima ouvinte, eu adoro... Pra ficar perambulando pela casa de madrugada, eu não tava chorando Tava sim, foi porque eu fiz alguma coisa? Ou você tava chorando porque sente saudade da minha mãe? Ou dos meus avós? Sem problema, eu também choro de vez em quando com saudade deles Mas aí eu jogo um jogo com os meus pais... Chega, chega, você já está se intrometendo demais, volte agora pros seus estudos Tudo bem Tia Luísa, sabe... Poliana, volta pros seus estudos Desde que eu cheguei, a gente nem se abraçou direito Eu posso te dar um abraço? Vai ficar tudo bem Poliana, vai brincar lá fora Obrigada, tia Maria, tia